Bom dia, família dos devotos. Eu sou o irmão Maciel. Hoje, de acordo com o texto da Revista de Aparecida do mês de maio, nós vamos aprender um pouco mais sobre o venerável Padre Vítor Coelho, o apóstolo de Aparecida. O Padre Vítor Coelho de Almeida, o nosso venerável apóstolo de Aparecida, tinha uma grande devoção para com Nossa Senhora, inclusive e sobretudo, sobre o título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a nossa rainha e padroeira. O Padre Vítor gostava de ensinar que Nossa Senhora, na condição de rainha e mãe de Jesus Cristo e Nossa Mãe também, ganhou este título por ser a grande servidora. O Padre Vítor sempre recordava o pensamento bíblico, a disposição de Nossa Senhora, quando ela diz, eis aqui a serva do Senhor. Portanto, Nossa Senhora, a servidora do Altíssimo, a servidora de Deus, a servidora que indica Jesus como salvador, a servidora que aprendeu a servir por causa da salvação da humanidade. De fato, Nossa Senhora nos ensina, nos indica o caminho a seguir. O caminho de seguimento de Jesus é o caminho do serviço, como bem nos lembra o Papa Francisco. Quer ser líder? Comece servindo. Então, Nossa Senhora, depois de Jesus, o servidor, é exemplo de servidora. Aprendamos com Nossa Senhora, de acordo com os ensinamentos do Padre Vítor Coelho. A servidora do Altíssimo tornou-se rainha. Que ela nos ajude a compreender o mistério da salvação, servindo a Deus e aos nossos irmãos e irmãs também. Acompanhe neste momento um testemunho de uma pessoa que alcançou alguma graça por intercessão do venerável Padre Vítor Coelho de Almeida. Me chamo Maria Lúcia de Oliveira Mello e sou da cidade de Valença, na Bahia. Venho trazer meu testemunho de como o Padre Vítor Coelho de Almeida intercedeu por minha vida. Eu sempre fui muito apegada aos meus pais, eles eram minha referência, minha fonte de amor e segurança. Mas quando eu completei 15 anos, meu pai sofreu um acidente de carro e não sobreviveu. Minha mãe e eu chorávamos dia e noite. Meses depois, quando eu senti que eu estava me recuperando, a minha mãe teve um infarto fulminante e morreu em casa. A partir daquele dia, eu perdi meu chão. Me senti completamente sozinha no mundo, como se eu não conseguisse me livrar daquela dor. Fui morar com os meus familiares, mas nada do que eles faziam me tirava daquela depressão. Fiz tratamento médico e psicológico, mas não sentia que estava fazendo efeito. Um dia, lembrando da minha mãe, eu percebi que ela não gostaria que eu me afastasse de Deus dessa forma. Então, com fé, pedi ao Padre Vítor Coelho que intercedesse a Deus, que me ajudasse a sair da depressão. Aos poucos, fui vendo sentido na vida e me conformando com a morte dos meus pais. Com o apoio de amigos da igreja, consegui retornar à minha vida. E hoje eu estou feliz, trabalhando e estudando. Sigo sabendo que não estou sozinha, pois Deus está comigo. Agradeço infinitamente pela intercessão de Padre Vítor Coelho de Almeida. E hoje eu estou feliz, trabalhando e estudando. Agradeço infinitamente pela intercessão de Padre Vítor Coelho de Almeida.